E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters No vídeo de hoje, mais um unboxing, mais um recebimento do que tivemos hoje Vamos abrir para saber o que é? Ligeirinho Aqui, o que chegou, temos um recebido da, deixa eu tirar a minha mão pela máscara daqui Recebidos da Secular Games, o Dungeon World e o Psyron O Dungeon World já fazia, eu já tinha o PDF dele, logo quando saiu E fazia tempo que eu queria comprar o físico, agora consegui E o Psyron, eu estava curioso para saber como era esse jogo E peguei Vamos só dar uma olhadinha rápida, também no Dungeon World Dungeon World é um RPG muito legal, muito famoso E que ele quebra um pouquinho o que se espera de um RPG de fantasia normalmente O sistema dele é bem diferente e tudo É bem mais dinâmico, bem mais participativo para o jogador Eu achei a leitura dele inicialmente muito legal, muito bacana É um jogo mais tranquilo, eu acho Apesar de, ó, ele é um, até menos um livrão São, quantas páginas aqui? 401 páginas, é nesse formato Mas assim, ele é um livro bem bacaninha Certo? Vamos fazer uma resenha mais aprofundada dele depois Já o Psyron Já é um jogo mais simplesinho Para, ó, tá, recheio tanto de coisa, que legal Marcadores Eu gosto Aqui, ó Marcadores Psyron Mas ele é bem bacaninha Bem bonitinho ele Bem explicativo Muito legal Muito gostosinho ele Muito bem Pois é, pessoal Depois a gente vai fazer um vídeo de resenha Mais aprofundado sobre os dois livros Certo? Cada um vai ganhar seu vídeo Então, se você gostou desse vídeo, dá o joinha É... Siga-nos no canal Assine o canal E siga-nos nas nossas redes sociais Então, até o próximo vídeo, pessoal Tchau Tchau